Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 91 da playlist Questões de Assuntos Sim Lógicos da Banco IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Há uma frase no ditado popular que diz, então olha só o que a nossa frase nos diz, se não há remédio, então está remediado. Então temos uma proposição do tipo condicional, nós temos aqui um sim então, e vamos avaliar esse sim então com relação a esta frase aqui que vai ser dada. A sinal é alternativa que indica corretamente a relação da proposição, se não está remediado, se não está remediado, então há remédio em relação à proposição original do ditado popular. Beleza, então o que a gente vai analisar? A gente vai analisar se houve negação ou se houve equivalência lógica com relação a essas proposições. A negação de uma proposição condicional ficaria P e não Q. Como na negação apareceria aqui a nossa conjunção, nosso I, e aqui ele manteve o sim então, significa que ele não fez negação. Forma de equivalência de uma condicional. Tem uma proposição condicional, ela admite duas equivalências, contra a positiva, onde a gente mantém o sim então e inverte as proposições, porém tem que negar ambas, ou uma disjunção, uma disjuntiva, onde a gente nega a primeira parte, troca o sim então pelo ou, e mantém a segunda parte. Como aqui não aparece um ou, como aqui não aparece um ou, continua o sim então, a gente vai testar a nossa contrapositiva. E como que funciona a contrapositiva? A gente pega essas proposições aqui, troca a ordem delas, no caso aqui, não há remédio, passa para frente, está remediado, vem para ficar aqui entre o sim então, só que a gente tem que fazer a negação. Então, fazendo a negação dessa proposição, vai ficar, não está remediado, trouxe para frente, ok. E fazendo a negação de não há remédio, esse não vai deixar de existir, vai passar a ser a remédio. Então, o que ele fez aqui na questão? Ele fez um equivalente, por isso a questão 91, a resposta correta, vai ser a letra E. Caso você queira baixar esse material, vou deixar um link na descrição desse vídeo. Estou muito feliz com sua presença aqui, espero que já seja inscrito no canal, se não for, se inscreva, acompanhe a resolução dessa playlist, de questões da Banco BFC, são 195 questões, só de raciocínio lógico, eu vejo você na resolução da questão 92.